Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, após jornalista do ramo esportivo lá do futebol europeu revelar, divulgar o acerto entre Flamengo e Vidal, a direção do Flamengo resolveu logo confirmar tudo e está tudo certo, tá? O presidente do Flamengo aí confessou, confirmou aí, digamos dessa forma, a chegada do Arturo Vidal, tá? O Flamengo enviou o contrato pro Vidal, o Vidal deu o ok, tá? Será um contrato de 2 anos e a informação que chegou é que o Flamengo ofereceu 1 milhão de reais, certinho. 1 milhão de reais líquidos, ou seja, já livre ali de impostos para o Vidal mensalmente. O Vidal que deu declarações recentes, disse que não queria ganhar menos de 1 milhão de reais, pediu ali 1 milhão e 200 mais ou menos, o Flamengo ofereceu 1 milhão e o Vidal aceitou pela vontade que ele tem de atuar no Flamengo. Então o presidente do Flamengo já confirmando aí isso também, agora é só inspirar o Vidal chegar no Brasil pra assinar o contrato. Beleza, pessoal, mas está confirmado, o Vidal é domingão, tá? Vamos complementar a notícia, tá? No vídeo anterior a este eu falei sobre o que falta pro Vidal chegar, tá? E o presidente do Flamengo confirmou isso, tá? Ele disse que já tá tudo certo entre o Flamengo e o Vidal, tá tudo ok, o contrato já tá até feito, já tá redigido, é só o Vidal chegar pra assinar, disse o presidente, né? E confirmou que o que falta realmente é o contrato do Vidal terminar com a Inter de Milão. Como eu disse no vídeo anterior, pessoal, o contrato do Vidal vai até o dia 30 de junho, ou seja, tem aí mais ou menos 40 dias ainda de contrato Vidal com a Inter de Milão. E o Vidal está trabalhando para rescindir o seu contrato ou pedir ali uma liberação para que possa deixar a Inter de Milão antes desses 40 dias, né? E por isso pode demorar aí de um a três dias mais ou menos para o Vidal resolver esse processo lá com a Inter de Milão, tá? Já que a Inter de Milão não tem mais jogos, tá bom? Para serem disputados, a Inter de Milão já encerrou a sua temporada, digamos dessa forma, né? E então o Vidal trabalha junto à direção da Inter de Milão para que eles liberem ele 40 dias antes do término do seu contrato para que ele possa vir logo para o Rio de Janeiro ou assinar o seu contrato com o Flamengo e começar as suas atividades com a equipe carioca, beleza? Então é isso, deixe a opinião de vocês nos comentários, deixe aquele super like, se inscreve no canal, ative o sininho, forte abraço e até a próxima notícia!